Filha, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom Ei, 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 ei É que cê tá no caldeirão, então melhor se respeitar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Cê é um hippie rock, coloca tua mão sua Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Mata ele, ei Mata ele, ei Isso é um badeirão Então, o seu diploma é de seu vice Cê é um PH, eu vou falar, você tem PHD Quando o assunto é fazer burrice Ih, fica brincado, fica brincado Se a polícia é nova, você preste, só perceba Porque é só um badeirão, eu vou ser campeão Eu sou o quaderno do Hulk com a perna esquerda Eu sou da vida, essa imagem já convém Como se fosse enrugou na gaveta Independente, eu faço essa guia, agora continua Porque eu tô na rua, não tô na gazeta Independente, porque aqui não tem manchete Você morre na caquete, sua rima é só muleta Enquanto o pensamento que tá lhe estimelendo Representa os outros preços que morrem por etiqueta Uou, 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 uou E ele é o esquerdinha, eu sou um abdesto Sabe mano, cê toma porrada, sabe por que eu sou um abdesto Agora eu corto sua perna esquerda E mano, cê não é nada, ei Por isso que eu chego fazendo agora, nessa vida aqui Descrição é um animal, na verdade mano, eu vou te explicar Vai ser uma fatalite por guerra, aqui você é um boção Sabe por que mano, eu chego fazendo agora Presta mesmo aqui, eu já trouxe até o sal Na verdade eu sou o Marcelo, contaja preta Entendeu por que o efeito é com lateral? Aê, nossa Aê, a família! Lembra ou,ura Aê, pro além de rima! Quem gostou das rimas do Tubarão faz muito barulho Diferentemente barulho e barulho do PH! O bar é 1 a 0 e tudo que vai... Onda! Quero ver pegar o flow desses moleques Guarulho Sentindo Trefe Guarulho Sentindo Trefe Hey, hey, hey! Sabe por que agora você fala de futebol e mano ser o animal? É porque quando eu estou rindo eu não me sinto até o timão do mundial Cê não entendeu por isso que eu chego E, mano, aqui cê não arruma nada E, mano, aqui eu sou trinite, guerreiro Entendeu por cê tomar a cabeçada? Porque aqui eu sou pitane No rap agora, mano, não reclame Olha como que eu vou te explicar E, mano, agora a rima é verdadeira É bristaleira Na verdade a rima aqui é ligeira Pode colocar até barreira Porque cê sabe que eu chego fazendo Agora derruba a trincheira Eu derrubo a trincheira E, mano, agora a rima é bela Igual no seu caixão O pé do Carlos é tribela Você falou que é Marcelo Eu sou o Marcelo, tipo assim Eu sou o Marcelo D2 D2, Marcelo, pra mim Você falou que é Marcelo Você tá ligado? Eu achou que é zika Só que hoje um chute é Com a carreira da minha barreira zika Sabe o que eu saque assim, não, pô? Cê fez do colapso, não, pô? Cê falou sobre o timão Pena que você não tem mundial Você falou que se era o timão Que ela será, mas cê não é gol Eu não sou o Jaime, mas eu tô no Tom Hoje eu só falo os tontos do Mon Aê, família Vocês ouviram a rima, certo? Aê, por hora a gente rima Quem gostou das rimas do PH Faz muito barulho E eu te meto, barulho, barulho Escuta o balão Aê, gente fala Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau